E aí pessoal, eu sou o Leonardo e esse é mais um Drops Revide. Política. Depois da mobilização de artistas de rua, o projeto de lei que quer reglamentar a exploração econômica no semáforo de Ribeirão Preto foi retirado da sessão da Câmara para ser melhor discutido. O propositor do projeto, o vereador Lincoln Fernandes, disse que essa vai ser uma chance para discutir melhor o projeto junto à sociedade. Uma das reclamações dos artistas é que a pauta não foi discutida corretamente antes de ir ao plenário da Câmara para a votação. Empregos. O Pátio Ribeirão Preto Sertãozinho tem 16 vagas abertas. Descubra quais são as vagas disponíveis no portal Revide. Cultura. Escritora de Ribeirão Preto é escolhida para fazer homenagem a um dos maiores personagens da história da literatura, o Conde Drácula. Camila Muniz foi uma das 44 escritoras escolhidas para escrever uma coletânea de contos, mas ela precisa da ajuda dos fãs das histórias de Bram Stoker. Para a publicação do livro, os escritores precisam juntar 30 mil reais em uma campanha de crowdfunding. Para saber mais detalhes sobre a campanha, acesse o nosso portal. Tudo isso e mais informações sobre a nossa região em revide.com.br Compartilhe e curta o vídeo nas redes sociais. Tchau, tchau!